Fala galera, e fala galerinha do YouTube Eu comecei sem entrar, porque as que eu vi aqui estavam muito bom E o vídeo parou, gente Esse vídeo aqui, o começo dele é Como? Pegar Um monte rápido Não são as coisas que precisa Mas esse puto pode levar Estou escolhendo o AirDrop O AirDrop O AirDrop É muito, é o AirDrop Mas não vai não Vai não Não vai, galera Não vai Vou botar o AirDrop Esse book é muito chato É muito chato É muito chato Nossa o nosso fechamos o nosso limão oi, depois de dano e aquele aqui já li esse aqui não, deixa o mais já dentro oi concentrado na partida galera primeiro vídeo meu eu tenho um 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 uma coisa assim hum não o outro um um o Esse disco vai ser o tal do... Deixa eu ver aqui, esqueci o nome. Como é isso que saiu? Será que não tem mais uma mão? Um bicho pra mim. Isso é muito bom. É um da caverinha. É o... Não, 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 não. Deixa eu ver. Tem uma bebida coletiva aqui. Tem uma bebida coletiva. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso é bem perfeito. Bem perfeito. Tem uma bebida coletiva. Tem uma bebida coletiva. Não, não. Não, não. Tem uma bebida coletiva. 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 O que você tem que fazer? Tá caindo super Sabe qual é né? E morreu Ponto garantido Eu tenho que morrer dois Eu Bem feito 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 Ai dois Céus Yeah man Esse é carro monstro Eu só tenho que pegar carro monstro Não sei porque Eu só tenho que pegar o monstro Ai Ah 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 não Vou me mexer Ah 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 Eita Vamos ver o pau quebra na aranha Tá bom Ó Agora na antética Olha o cara É 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 Tchau, tchau. Ah, dá um minutinho Não acabou de parar E ninguém pode parar E até onde for E ninguém é Vamos saber E não é Nem não tem Ah, dá um minutinho Mestre 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 doida Fiquei puto Ah, eu tô no mestre Eu tô no chão Ai, eu acho que eu vou pegar o mestre Ai, 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 ai Ai Eu vou fazer 10 minutos Pronto, fiz 8 minutos Mas eu não sei vídeo Olha aqui Para poder ver o que tem lá O que tem lá 4x, 2x, 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 3x também Tipo que é um... Um dropelei? Tinha uma dose! Não sei se... Oh my gosh! Deixa eu arrumar aqui mano... Primeiro vídeo mano... Poxa pra abrir... Só que nem doeu... Mas eu vou de paco... Minha problema tá vindo aqui né... Aí eu vou voltar... Que eu acho que eu vou voltar... Eu acho que eu vou voltar... Ai meu cara... O cara é uma lenda... Olha a vida... Olha a vida... Clipa... Ai... Perdi... Perdi... Ah... Um cara aproveitei e correu mano... Não sei se pode ouvir... 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 O que é essa estratégia de cima? Clipa Marciel... Clipa Marciel... Só no Clipa Marciel... Só no Clipa Marciel... Do jeito ó... Clipa... Clipa Marciel... Olha aqui gente ó... I will be, I will not, I will be